O que eu quero essa temporada, eu quero ter a chance de todo mundo que nunca pôde dormir aqui em cima. Nossa, já me engano. É isso aí, é claro brasileiro mesmo, tá? Vou te dar um exemplo, tá? Chega uma visita, derruba seu chapéu. Agora fala, ah, desculpa. Não, relaxa, derrubou o chapéu. Agora vai alguém da sua família derrubar o chapéu. Porra! Vai roubar o seu! Tá vendo? A gente da família é desvalorizado. Não, dá licença. Só mais isso que eu sou sobradireito, né, filha? Você tá gritando? Eu mando que os caras entram aqui, ó. Você tá me abraçando? Não! Você vai dormir no quarto do senhor. Me ferrei, amigos. Eu já, de primeira decisão. Eu tô cansado de ouvir essas rasneiras. Eles me odeiam. Ai, vou ferrar o Renato. Eu não faço nada. Eu mudei a vida dessas pessoas, mano. Você cala sua boca. Ó, eu dei uma respirada. Voltou. Eu fui muito energético. Pela primeira vez temos alguém justo aqui. Parabéns. Os outros estão arrependidos. A Dani não me considera mãe da família. Não sei por quê. O que foi, Dani? Você tá com drama. É isso mesmo. Não, filha. É um dia da caça pro caçador. A mamãe comprou uma leiteira pra você, Léo. Uma leiteira? Uma vaca? Eu quero um leitinho. Eu quero paz. Mas eu já vou iniciar meio que fazendo uma guerrinha aqui. Eu vou, mano. Essa televisão aqui é uma televisão quebrada que eu tenho guardada lá em casa. E eu vou dar pra Dani pra assistir TV. Eu vou deixar aqui, tá? Eu vou pegar o tomadinho e tal. Sou parceiro, mano. Minha manhã é de prejuízo. Boca aberta. Tudo aqui é cor de milha. Acho que é a maioria deles, né? E é isso que eu queria. Então, galera, tem mais cavalos. Eu não vou fazer aquela série megalodante de... Ah, escolher tal cavalo. Eu não vou enrolar, não. Esse cara é mentidosa, hein? Vai gravar. Esse aqui, já não gostei, porque não pode ter... Qualquer de bagulho. Qualquer de bagulho. Cai de cu. Boca aberta. Vamos guardar ela lá em cima, então? Quer dizer que ela tem que ir, senão? Vai, meu. Ela vem também, né? Boca aberta. Eita, pega. Ela é tipo assim. Ó, se eu quisesse. Ela quis, tá? Não é que é vizinho? Tá seguro agora. Você é coitão de lá e eu com a .50 de cá. Beleza? Firme. Fechou? Aqui ninguém mexe com nós, né, Adriano? Aqui não. Aqui não. Aqui tem café no mundo. Chama. E aqui tem peneira. Não sei o que significa. Chega lá embaixo. Jota do céu. Cuidado com a bagulha placa preta, hein? Olha aí, galera. Eu vou aqui, ó. Na metralhadora, irmão. Essa é a nova... Caralho, gente. Aquisição... Ei, ei, ei. 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 Desencosta. Sai daí, Gabi. Pelo amor de Deus. Sai de primeiro. Sai daqui. Olha com os olhos. Relax. Canta a puta arma. Sai de perto do jipe. Sai. Não mexe. Você vai proteger, então, a fazenda? Isso. Mas eu preciso proteger a fazenda dele primeiro, mano. O que significa essa sigla aí? Porra, irmão. Feb. É. Feb. Feb do rato. É, tá, ó. Febrio. Endigma. Blaster. Escrito em português. Eu não sei qual a hora. Vamos usar. Vamos ver como que é. Olha aí. Bateu, pegou. Olha que massa. E a gente pensa que não vai conseguir. Eu tenho fama de cupim de ferro, né? E o cara que me emprestou, que é o Kleber. Renato, você cuida, mano. Ih, quebrou. Quebrou, viado. Oh, Carol, bota aqui, vai, mano. Quebrou, mano. É só uma assóia. Será que funciona, mano? Deixa eu ver. Não sei. Vai, tchau. Caralho. Que susto, caralho. Que boi. Eu boto aqui, mano. Que boi ali. Mano, não pode mexer no rádio, não, hein? Não pode mexer no rádio, não, hein? Pode falar. Olha, eu fui no canavial ali atrás. Mas o mouse me atacou. Até aí é a polícia ambiental, né? Eu sou contra invasão de pessoas. Agora isso aí de novo é ambiental. Então tá. A hora que o mouse cometer o bilhão, tu vai ver. Vai encher a barriga, tu olha. Ah, vai encher a barriga. O que vai passar aí é fome, desgraçado. Calma, não sei se a cara não vai conseguir te comer inteiro. Tá tranquilo, velho. Ó, eu nunca comi o primeiro pedaço. Puxa aí. 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 Não, esse sim o ovo. Mas ele pode ser seu agora, ó. Eu queria com o ovo, mas pode ser. Deixa eu ver com o que vai. Ó. Me ferrei. Ai, gente. Mano. Nossa. Tem qual fazer, né? Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí, ô câmera. Vai tomar os olhos. O que vai cuidar de mim? Ô, Nani, que aí? Tô com o C. É isso. É isso. Ai, gente. Ó, ó. Tá, ó. Ó, ó. Ó, ó. Eu não jota de vídeo danado de Guilherme aqui? Ai. O Elite precisa de uma casa que tenha espaço. Tudo que o Elite precisa tem aqui. Não tô vendo nada que eu preciso. Olha que da hora. Olha aí, bubo. A casa tem que dar banheiro, mano. Eu vou falar, bro, eu tô com medo aqui dentro, cara. Eu vou falar, mano. Olha. Tem dinheiro ainda, mano. Tem dinheiro ainda. Eu vou levar é tudo, rapaz. O jogo tá aí. Ah, multiuso. Multiuso. Esse eu vou levar em boa. Então? Nossa. Tem dinheiro. Ó, aqui tem caneta de eco, mano. Tá precisando de um monte de caneta lá em casa. isso aqui deve valer uma nota quando eu era criança eu perguntei para o meu avô se ele tinha matado algum alemão durante a guerra ele não respondeu falava que era coisa de adulto então eu perguntei se os alemães tentaram matá-lo aí ele ficou muito quieto vou acabar Renan vou acabar vou acabar que tem o que é esse cano no rabo já deu um capacete da segunda guerra eu preciso me perguntar o que um cara mal faria meu capacete eu preciso me vossa se me eu 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 eu